Muito obrigado Sr. Presidente. A energia é um bem escasso, mas aqui na Comissão o que se nota mais é que o tempo é um bem escasso, temos que tentar gerir o tempo da melhor forma, há muitas coisas para tratar, o país está mais vulnerável e tem menos instrumentos para agir no que diz respeito à política energética e isso é indissociável de uma política de décadas que nos trouxe até aqui, liberalizou, segmentou, privatizou, desnacionalizou, passou o setor para um enorme survedor de riqueza nacional, de transferência de riqueza para o estrangeiro. Nós temos chamado a atenção desde o início que o desagravamento da carga fiscal na energia é necessário mas não é suficiente, tendo de andar a par e passo com o controle dos preços e com a tributação, o impedimento, eu diria, de lucros excessivos, o Sr. Ministro já nesta fase da reunião voltou a afirmar que o problema foi tratado por via do mecanismo ibérico. Nós continuamos a dizer isso, não é verdade Sr. Ministro, o assunto não está mesmo nada resolvido, mesmo que esteja a dizer que está disponível para votar a favor de uma proposta que ainda não se sabe bem como é que vai ser por parte da Comissão Europeia e haja saúde para nós todos até chegar a esse dia, o problema é que hoje estão a ganhar à conta do país, estão a ganhar estes grupos económicos à conta do país e à conta dos sacrifícios do país. E portanto, quando nós falamos na questão, ainda agora se falava no tema do gás de potija, o gás de potija é aquele que é utilizado pela maior parte do povo português. Quando nós falamos do gás natural poder passar para a tarifa regulada, isso é uma questão muito importante que o PCP defende há muito tempo, mas é no gás natural, não estamos a falar do gás de potija, que é o que a maior parte das pessoas usa. O Sr. Sra. de Estado deve estar a dizer das medidas que foram tomadas em relação ao controle do preço. O controle do preço foi fixado a um valor exorbitante, salvo o erro de 39 euros por potija de 13 kg, mais o preço do envio e do transporte. Ou seja, o que é mesmo preciso é que o preço seja controlado de uma forma justa e eficaz, e não permitindo valores exorbitantes como aqueles que estão neste momento em vigor. Por outro lado, ao avançar para tarifas reguladas e preços máximos nos produtos energéticos, estamos a falar de eletricidade, de gás natural e GPL. GPL inclui o gás de potija, ou canalizado nesses casos também, e também fixar preços máximos na gasolina e no gás óleo. Sendo que o mercado regulado, que é um dos pilares da resposta do Governo, que já devia ter sido há mais tempo, porque nós temos vindo a propor isso ao longo dos anos, é a prova provada de que a teoria abstrata neoliberal de que o controle dos preços resulta em fracasso, é uma falsidade. O controle dos preços é necessário. E hoje é mais necessário do que nunca. Por outro lado, a questão do IVA para a eletricidade e o gás, no seu conjunto, não apenas naquela linha que dá uma diferença de 1 euro e 10 cêntimos, como o Governo optou, portanto não é passar de 13 para 6% naquela pequena parte da fatura, é no conjunto da fatura energética, que é uma questão fundamental. E o aspecto também, que já falámos há pouco, da mudança estrutural no mercado de regras marginalistas, que está a ser colocado no setor energético. Eu queria colocar ainda duas questões, uma que tem a ver ainda com o tema do mercado regulado, que é esta enorme dificuldade, eu diria, o pesadelo para os consumidores e até para entidades institucionais, em relação à passagem para o mercado regulado, ou até no atendimento pelos serviços destas empresas, isto dos comerciadores do último recurso. Falou agora há pouco na questão da utilização do serviço digital e não apenas presencial. Há uma loja por capital distrito do serviço universal e isto é uma situação que está a penalizar as pessoas, está a ser um inferno para as pessoas passarem para o mercado regulado, que é tão propagandeado e que afinal é tão difícil. E, portanto, como é que está a ser tratado este assunto, que medidas foram tomadas, que acompanhamento foi feito, é esta armadilha, como é óbvio, de quem está obviamente interessado em que as pessoas continuem no mercado liberalizado, que são os mesmos donos daquelas empresas. Última questão ainda nesta área da energia, a área de negócios da biomassa e a produção de pellets. Houve apoios públicos de milhões de euros para esta indústria, nomeadamente na instalação das próprias fábricas. O Fundo Ambiental financiou a aquisição de equipamentos pelas famílias para usar este combustível. Fabricantes de combustível, de pellets, receberam milhões do Estado e agora preferem direcionar a produção quase toda para o estrangeiro. Isto passou de 3,60 euros por um saco de 15 kg de pellets para 8, 9, 10 euros na comercialização e, entretanto, a floresta vai sendo queimada. Isto é um escândalo. Que medidas é que estão a ser tomadas no acompanhamento desta questão e para fazer face a este problema? Muito obrigado.